Saudações, Grandes Champions! Tudo bem com vocês? Eu sou o Sheldon Starks e esse é o canal Nerd Tudo. Continuando nossa lista dos mais ricos de cada área, já fizemos vídeo dos atores mais ricos, podem acompanhar, nós temos vídeos aí muito bons. Agora falaremos dos atletas, dos esportistas mais bem pagos da última década. Nós sabemos que o esporte é um dos principais entretenimentos do mundo, juntamente com o cinema, a TV e a música. E com o auxílio dos markets esportivos e publicidades, tornaram muitos atletas celebridades, admiradas e com estilo de vida, que são seguidos e idolatrados. Mas quem são os que ocupam o topo dessa lista? Nesse vídeo, após a vinheta, vamos conhecer os 10 esportistas mais bem pagos da última década, de 2011 a 2020. Os 10 atletas mais bem pagos da última década representam a velha linha da causa e consequência. Os maiores multicampeões em suas modalidades, em seus esportes, transformam as vitórias em dinheiro. E vamos ver que os que mais conquistaram prêmios, transformaram esses prêmios em mais dinheiro. A lista tem esportistas de variados esportes, como futebol, boxe, golfe, basquete, tênis e automobilismo. Vamos ver se vocês adivinham quem são os primeiros. Vamos conhecer os 10 atletas mais bem pagos da última década, segundo dados da Forbes, de 2011 até 2020. Número 10. Lewis Hamilton. Valor recebido, 425 milhões de dólares. Sir Lewis Carl Davidson Hamilton é um piloto automobilista britânico, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1. A maioria na última década, pois além de 2008, ele foi campeão em 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020. Hamilton é considerado um dos maiores pilotos de Fórmula 1. Hamilton tem o maior número de vitórias em corridas de Fórmula 1 e também é o primeiro em número de títulos mundiais de Fórmula 1, juntamente com Schumacher, além de vários outros recordes. Hamilton tem sido muito ativo em suas redes sociais e mídias, pela luta racial, seu estilo e personalidade, fazendo dele um piloto único no mundo. Patrocínios como o da Vodafone e Tommy Heffinger, Puma, entre outros. Neymar. Valor recebido, 452,5 milhões de dólares. Neymar da Silva Santos Júnior, mais conhecido como Neymar ou Neymar Júnior, é um fotebolista brasileiro. É considerado o principal jogador do futebol brasileiro na atualidade e um dos melhores do mundo. Revelado pelo Santos em 2009, Neymar ganhou diversos títulos com o clube, incluindo dois campeonatos paulistas seguidos, uma Copa do Brasil e uma Libertadores, com esse último sendo o primeiro do Santos desde 1963. Transferido para o Barcelona, formou o trio MSN com Lionel Messi e Luiz Soares. Neymar conquistou a Tripsi-Coroa, com a La Liga, Copa del Rey e Liga dos Campeões da UEFA, a Champions League, terminando como um dos artilheiros e se consagrando como um dos melhores fotebolistas do mundo. Em 2017, se tornou a transferência mais cara da história do futebol, com sua venda milionária ao Paris Saint-Germain. Pela seleção brasileira, Neymar é o segundo maior artilheiro da história da seleção, ficando atrás apenas de Pelé, e isso em contagem regressiva. Pela seleção, tem o título da Copa das Confederações. Em 2016, foi medalha de ouro com a seleção brasileira nas Olimpíadas do Rio, um título inédito para o Brasil. Fora de campo, Neymar é um dos atletas mais bem-sucedidos do mundo. Neymar foi um dos principais nomes da Nike, até assinar com o alemã Puma em agosto de 2020. Neymar é o segundo atleta do mundo com mais seguidores nas mídias sociais, como o Instagram, perdendo apenas para o português Cristiano Ronaldo. Número 8. Phil Mickelson Valor recebido, 474,8 milhões de dólares. Philip Alfred Mickelson é um jogador profissional de golfe dos Estados Unidos. Ele venceu seis torneios majors, que são os quatro mais prestigiados torneios anuais de golfe profissional, e um total de 44 eventos do PGA, Professional Golfers Association, um dos principais torneios profissionais de golfe. Em 2021, ao se tornar campeão do PGA Championship, se tornou o jogador de golfe mais velho a ser campeão de um torneio major. Essas conquistas lhe renderam 91 milhões de dólares em premiações, mas grande parte do seu patrimônio financeiro foi construído graças a parcerias e patrocínios. Recentemente, Mickelson firmou contratos com a Amstel Light e a marca de bonés Mellin. Apelidado de Left por jogar com o braço esquerdo, o atleta é um dos garotos propaganda mais conhecidos nos Estados Unidos, fazendo propaganda de várias marcas por lá. Número 7. Kevin Durant Valor recebido, 483,4 milhões de dólares. Kevin Wayne Durant é um jogador americano de basquete profissional da liga NBA, que já jogou em franquias como Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, vencendo os títulos de 2017 e 2018 pelo Golden States. Em 2020, assinou um contrato de quatro anos no valor de 164 milhões de dólares com o Brooklyn Nets, mostrando a confiança que o time tem no jogador. Mesmo após, o jogador romper o tenão de Aquiles nos playoffs de 2018 e 2019, passando um ano em recuperação. Muita confiança nele. Ele ganhou, além dos dois títulos da NBA, um prêmio de MVP, que é o título que se usa na NBA para jogador mais valioso, o melhor da temporada, da NBA, dois MVP das finais da NBA, dois MVP do All-Star Games, que é o jogo das estrelas, quatro títulos de maior pontuador da NBA, o prêmio de Novato do Ano e as medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos. Fora das quadras, Duran é um dos jogadores de basquete mais bem pagos do mundo, em parte devido a acordos com empresas como a Footlook e Nike. Número 6. Tiger Woods. Valor recebido R$ 572,3 milhões. Elric Taunt Woods, mais conhecido como Tiger Woods, é um jogador profissional de golfe dos Estados Unidos, considerado o melhor golfista de todos os tempos. Ganhou mais vezes no PGA Tour do que qualquer outro golfista em atividade, reconquistou 15 majors de golfe e 82 torneios de PGA. Em 2009, a revista Forbes publicou que Tiger Woods se tornou naquele ano o primeiro desportista bilionário da história, considerando patrocínios, cachês e prêmios. Desde que se tornou profissional, Woods já arrecadou R$ 1,5 bilhão em patrocínios e presença em eventos. Dentre as marcas que investem no atleta estão Nike, Rolex, TaylorMade, Bridgestone e Monster Energy, entre outros. Número 5. Roger Federer. Valor recebido R$ 703,3 milhões. Roger Federer é um tenista suíço, considerado por alguns especialistas como o maior tenista da história, recordista de títulos de Grand Slam, as competições mais importantes do tênis, com 20 conquistas. Dentre seus 103 torneios ATP, Association of Tennis Professional, que é a associação que organiza os principais torneios profissionais, também possui seis ATP Finals, copo como número um mundial, total de 310 semanas, compreendidas entre 2004 e 2018. Entre 2004 e 2008, passou 237 semanas consecutivas como número um mundial, o que é um recorde do tênis. Federer é o atleta mais vezes premiado na história do prêmio Laurels, do esporte mundial, considerado o Oscar do esporte, com cinco prêmios. Federer chegou a 31 finais dos Grand Slam e conquistou 20 títulos do campeonato mais concorrido do cenário do tênis mundial. O portfólio de patrocínios do suíço inclui um contrato de 10 anos com a marca de roupas japonesa Uniquilo, que vai lhe render 300 milhões de dólares. O portfólio de patrocínios de Federer é incomparável se levarmos em conta os atletas ativos, incluindo-o com marcas diversas. O tenista Roger Federer e o golfista Tyga Woods são os únicos dos atletas ativos a atingirem 100 milhões de dólares em um único ano apenas com patrocínios. Número 4. LeBron James Valor recebido, 725,4 milhões de dólares. LeBron Raymond James, apelidado de King James, é um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Conquistou 4 títulos da NBA por 3 times diferentes, Miami Heat, Cleveland Cavaliers e Los Angeles Lakers, com 4 prêmios de melhor jogador das finais. Em 2009, 10, 12 e 13, foi nomeado o jogador mais valioso da temporada regular, além de ter vencido o prêmio de revelação do ano em 2004. individualmente detém inúmeros recordes da NBA, entre eles o jogador com mais seleções para o All-NBA Team, liderando em pontuação o Cleveland Cavaliers, All-Star Game e Playoffs. Com a seleção americana, foi duas vezes campeão olímpico em 2008 e 2012, recebendo após a conquista de Londres o prêmio de atleta do ano pela USA Basketball. Fora do jogo, King James acumulou considerável riqueza e fama, como resultado de contratos publicitários e bastante investimentos. Tem sido uma figurinha carimbada em livros, documentários, comerciais de televisão e filmes como Space Jam 2. O portfólio de patrocínios e investimentos de LeBron tem de impressionar. O jogador tem sua própria empresa de produções, a Spring Hill Entertainment, e de mídia, a Uninterrupted. Ele também investe na rede de franquias Blaze Pizza, além de contar com patrocínios da Nike, com o qual já lançou dezenas de tênis com seu nome. O astro da NBA se tornou sócio da Fenway Sport Groups, e que é uma das acionistas do time de futebol Liverpool, MLB, e da Rush Fenway Racing, da NASCAR, além do canal esportivo regional Ness. Número 3. Lionel Messi. Valor recebido, 827 milhões de dólares. Lionel Andres Messi Cuciccini, mais conhecido como Messi, um dos maiores jogadores de futebol argentinos, e também considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Possui um recorde de 6 bolas de ouro de melhor jogador de futebol do mundo, pela FIFA, 4 dos quais ele ganhou consecutivamente, um recorde de 6 chuteiras de ouro, e em 2020 foi escalado no Dream Team da Bola de Ouro. Sucesso no Barcelona, onde é o maior goleador do clube e recordista de troféus, conquistando até 2021 35 troféus, incluindo 10 títulos do Campeonato Espanhol, 4 títulos da Liga dos Campeões, UEFA Champions League, e 7 Copas do Rei, durante a temporada 2011-2012, estabeleceu o recorde de mais gols marcados em uma única temporada pelo Campeonato Espanhol, e mais gols marcados em uma única temporada europeia, se tornando o maior goleador de todos os tempos do Barcelona. O jornal É o Mundo divulgou que Lionel Messi ganhou incríveis 674 milhões de dólares nos últimos quatro anos jogando pelo Barcelona, o maior contrato da história de todos os esportes. Pela seleção argentina, Messi é o maior goleador de todos os tempos. Em 2021, conquistou seu primeiro título com a seleção principal, ao vencer a Copa América de 2021, sendo eleito o melhor jogador e artilheiro da competição. Em 2020, Messi se tornou o segundo jogador de futebol e o segundo atleta de esporte coletivo, ao ultrapassar um bilhão em ganhos na carreira. Messi conta ainda com uma parceria longa com a marca de materiais esportivos Adidas, e desde então se estabeleceu como principal nome, além de outros patrocínios. Número 2. Floyd Mayweather. Valor recebido, 850 milhões de dólares. Floyd Mayweather Jr., nascido Floyd Joy Sinclair, é um ex-pugilista norte-americano invicto e amplamente reconhecido como o melhor pugilista da sua geração e entre os maiores lutadores de todos os tempos. Conhecido por Money, devido a ser o atleta mais bem pago do mundo, de qualquer modalidade esportiva, e por ostentar bastante com propriedades luxuosas, como carros de luxo, e uma grande coleção de relógios e outros artigos de luxo, foi 12 vezes campeão mundial em 5 categorias diferentes, de super pena a médio ligeiro, conquistando também os meio médios e médios ligeiros. Com 50 vitórias nas 50 lutas que disputou, Floyd é um dos poucos lutadores que encerraram suas carreiras sem nenhuma derrota. O interessante é que, ao contrário de outros atletas, que ganharam mais de 1 bilhão de dólares, como Michael Jordan, lenda da NBA, e Tiger Woods, ácido do golfe, que ganharam grande parte da fortuna com patrocinadores, Floyd nunca teve grandes patrocinadores. A maior parte veio da negociação das próprias lutas do seu cartel. Os confrontos contra Manny Pacquiao e Conor McGregor contribuíram com mais de 500 milhões de dólares para a fortuna de Floyd Mayweather, que administra as próprias lutas. Número 1 Finalmente o número 1, o mais fodástico. Com o valor recebido de 869,2 milhões de dólares, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, o CR7, é o futebolista português, considerado como um dos melhores e mais completos jogadores de todos os tempos. Tem 5 títulos da Liga dos Campeões da UEFA e ganhou 5 vezes o prêmio de melhor jogador do mundo. Foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA e pela France Football, 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017. Também venceu o prêmio Bota de Ouro da UEFA em um total de 4 vezes. Ganhou 3 vezes o prêmio de melhor jogador da UEFA na Europa e 1 vez o prêmio de melhor jogador de clubes da UEFA. Multicampeão pelos times que passou, ganhou, como nós falamos, Champions League 5 vezes, Mundial de Clubs 4, Premier League 3, La Liga 2, Série A Italiana 2, Copa do Rei 2, Supercopa da Espanha, Supercopa da UEFA. Pelo Real Madrid, tornou-se o maior marcador numa temporada na história do Real Madrid e se tornou o maior goleador da história do time. E é o maior goleador da Champions League. E por Portugal, além de ter ganho a Eurocopa de 2016, se tornou o maior marcador, o maior goleador de todos os tempos, se tornando o maior artilheiro por seleção. O cara é fera. O cara é um monstro. E após quase 3 temporadas na Juventus, assinou o contrato com o Manchester United, com um contrato de quase 30 milhões de euros por ano, por 2 anos. Um salário muito bom para voltar às origens da sua carreira. Além de acordos de patrocínio com a Nike, Electronic Arts e MTG. Para citar alguns, CR7 ainda possui parceria com o grupo Pestana, que construiu alguns hotéis com o seu nome. O atleta é o mais popular desta lista nas redes sociais. Com o maior número de seguidores do Instagram, ele é o atleta mais midiático da lista. Estas são algumas das razões que fazem com que o português seja um fenômeno em ganhar dinheiro. Uau! Essa lista é de arrasar, né? Os maiores atletas das principais atividades esportivas do mundo reunidos. Mas vocês também podem entrar nessa lista. Dos mais ricos, pelo menos de conhecimento. Só basta se inscrever no nosso canal. Dar o seu like para multiplicar a fortuna. E compartilhar os nossos vídeos para enriquecer todos que vocês gostam. Perceberam que nessa lista não tinham mulheres? O domínio masculino foi alto. A atleta que mais se aproxima da lista é a tenista Serena Williams, que obteve vitórias em 23 grandes slams durante sua carreira. Com uma extensa lista de patrocínios, a jogadora acumulou um patrimônio de R$ 225 milhões ao longo dos 10 anos, somando parcerias e prêmios de competições, mas que não foram suficientes para entrar na lista dos 10 mais. analisando a lista, vemos a força dos esportes coletivos mais populares, como o futebol, que tem 3 na lista, e o basquete, que tem 2. E nos individuais, a força dos esportes mais elitizados, mais sofisticados, como o golfe com 2, o tênis e a Fórmula 1. É isso, grandes champions! Essa é a lista oficial da Forbes, na última década. Em breve, mais listas dos mais, dos maiores, dos grandes campeões da riqueza. Até a próxima, champions!